A travessia chegou e te convida pra roubar Uma rouba na carteira Ou tá pego o celular A travessia chegou e te convida pra roubar Uma rouba na carteira Ou tá pego o celular Olá pessoas, tudo bem com vocês? Nosso vídeo de hoje, gente, é muito especial Foi mandado por um de vocês Olha só a mensagem aqui Oi, eu sou o Lucas Olá Lucas, tenho 20 anos E sou de Recife, Pernambuco Um beijo Recife Minha sugestão é pra você reagir A um vídeo da Minha Cidade Icônico Ele botou bem maiúsculo aqui É uma reportagem sobre duas travestis Que foram presas por causa de um furto E soltam várias pérolas na entrevista E esse vídeo que nós vamos ver aqui hoje Se você tem algum vídeo pra recomendar Pode deixar abaixo, né, nos comentários Ou mandar por esse e-mail aqui Que a gente tá sempre de olho em tudo, tá certo? Antes de começar, não esqueça de escrever E vamos ao vídeo Aqui um pouquinho, eu vou colocando Algumas pérolas Deste trio Parada Dura Eduardo como repórter Tem que ser, né? Você vai falar de gay, de travesse Tem que ter essa música Tem que ter a música Eu vou até ver o que significa essa música Tudo relacionado a LGBTQIA+, Toda a comunidade LGBTQIA+, Tem um pé agora É de pão sexual Ah, de pão Entrevistador E Vitória Backhand E Bruna Chocolate Como as artísticas Como é esse outro teste? Eu quero ver Como é que é o outro teste aí? Agora o teste da batida Bates Ah, eu já sei Eu já sei agora Sabe qual é? Eu sei o chiclete Eu sei Eu lembro que tem um homem na minha igreja Que ele chegava pra mim Ficava falando pra eu Falar chiclete Você acredita aqui Filho da puta E você não sabia o que era? Não, eu falava Eu falava chiclete, porra Falar bem assim Chiclete, caralho E aí Eu já sabia sim O que era assim Ah, ele queria descobrir É, ele queria saber Por que será que ele queria descobrir? É o gatinho Mas ele é rico Tem dinheiro Acho que até Olha, tem coisas Que o entrevistado Ou a entrevistada Só falam pra Eduardo Moura Tá certo? É, Eduardo É por isso que eu digo aqui dentro Aqui, Eduardo é o showmê Rapaz, showmê Ele, não só ele fez o teste Do chiclete Chiclete Aí quase deslizou, né? Coisa Ai meu Deus Esse povo Sei não Que único Que cenário é esse, hein? É o cenário Ronda geral É porque é programa Do interior, né? Não é que televisão Veio da peste Que interior? Ele disse que é de Recife Recife não é capital Não Eu acho que esse programa É local, na verdade Não é interior É local Ah, então A televisão Eu gostei do conceito Mas eu acho que Tá mal feito Eu acho que ele devia ter botado Umas grades de cadeira Não era não? Era essa a intenção, eu acho É Enfim, né? O que importa não é isso Apesar de que a gente nem sabe Que data que foi isso Que época Não importa A gente tá aqui pra criticar Se foi ontem ou hoje A gente vai criticar do mesmo jeito Ok Foram trazidas três pessoas Pra que ir pra delegacia Seria um assalto A vítima O Jamerson da Silva Tenório De 21 anos Disse que foi assaltado Por duas pessoas Dois rapazes Foram trazidas pra cá Vou chegar lá Vou chegar lá Vou chegar lá Os nomes Gutenberg Soares Martino De 21 anos E a Mauri Vitor de Oliveira Quando ele falou Rapazes E aí falou Vou chegar lá Foi porque elas reclamaram Da lei Deve ter reclamado Rapaz, rapaz Dois rapazes Dois rapazes Até então Ele tava passando E por que? Não chamou duas travestis? É porque nessa época Olha lá O TD do microfone Já tem TD Atravessante Já tem TD 18 Sem mostrar Fale Fica comigo Gutenberg Soares Martino Quem é? Martins Gutenberg Soares Martins Apelido? Brenda A Mauri Vitor de Oliveira Apelido? Vitória Gutenberg Soares Martins Apelido? Brenda A Mauri Vitor de Oliveira Apelido? Vitória Não, a Vitória Vitória Fala manso, né? Como é que é filho da puta Pra ter a ano, né? Arrombado É porque o povo acha É aquela coisa, né? Se você é preso O povo vai lá pra poder Você já vai ser preso Mas tem que te humilhar um pouco, né? Eu fiquei sabendo Que tem um homem aqui Na nossa cidade Que ele fica De vigia Na delegacia Ou é aqui Ou em outro lugar Não sei Mas eu sei que tem um homem Que fica na delegacia De vigia Todo mundo que chega lá Ele bota a câmera em cima Pra filmar Pra fazer uma entrevista Marra pra televisão É, notícia quente Como se fosse assim Um carniceiro da cadeia Repulsou o chão Eu não Se um dia eu fosse preso Eu não ia falar com esse povo não Não quero falar não A vítima passava pela Avenida Sul Pegos Pegos Rapazes E você é E você é De Ili Aí já é um outro rolê Mas você olha Você olha Para as duas beldades Você está vendo um homem Ele está chamando de os dois Porque o nome Que está registrado Na carteira de idade É Vitor e Gutenberg Não sei o que Ah, e tomar no seu cu Não é lógico Não é porque Nessa época tudo era engraçado E menina, até hoje Eles terão chacota com isso Com o celular Que era da vítima Só que A vítima disse Que não fez nenhum programa Com as duas Agora vamos escutar A versão de Vitória E você é Brenda Simplesmente O fato acontecido Foi esse Isso estava passando Eu e minha amiga Brenda Dando close Na Avenida Como é que dá close? Dando close Dando pinta Se amostrando Como é? Como é? Dando close Dando pinta Se amostrando É Dando close Dando pinta Se amostrando É isso Isso mesmo Quando você estava Andando pela Avenida Sul Estava andando assim? Close Close Básico 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 Andava Bóla 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 Essa aqui Da close Da pinta Eu não sei se é que foi interior Se foi em Pernambuco mesmo Acho que tem cara de interior, né? Nessa época Eu acho que podia ser em qualquer lugar Aí a gente passou Dona close Por boy do coque Que tem um cara de macho no coque A gente passou rebalando Fechando na favela Aí nisso Foi quando veio Ele chamou eu e ela Chamou eu e ela Aí a gente foi fazer um sexo Nele Ela que conversou com ele Disse Foral Foi um sexo real Uma gulosa Disse que era 20 Fazer uma gulosa Ela é gulosa E vinte a ela Depois do fato acontecido Do babado feito Do bafon rolado Ele não quis dar os 20 Aí ele não quis pagar Foi? Foi Não quis dar Que abuso Aí eu fui Segurei Aí ela foi Pegou o celular Aí ele Pronto De repente Ela conseguiu Pegou a gente Mas você não podia Ter pegado o celular dele Não 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 É É De graça Ninguém Tem que ser com amor Rapaz Por amor Tem que ser por amor Não é não Não Tem que ser por amor Você não pode nem assim Você não podia ter roubado o celular Não é Não é Para ele ter avisado Que não tinha dinheiro Caso Ele errou Ele está errado Então pronto Sim Cadê ele? Aqui Não vai mostrar Tem que mostrar Tem que mostrar A palhaçada Para fazer palhaçada Eles querem fazer palhaçada Não é vai mostrar a pessoa E também sabe por quê? Porque ele sabe Que foi isso que aconteceu Esse vagabundo Ele sabe E por que fez o Agulhosa? É melhor perder o celular Do que Do que Fazer o pessoal Passar por isso aí Essa vergonha E por que fez a agulhosa Antes dele pagar? Tem que pagar antes Não Quem foi que já viu A você Não O serviço é depois? É O serviço é primeiro O pagamento é depois Todo lugar é assim Você não vai no restaurante Não come primeiro E paga depois É assim que funciona Em todo lugar Aí é coisa de luxo Que você tá aí Mas tem que tomar o celular dele? Tem que tomar Para botar o dinheiro No lugar que ele tinha feito Vocês vão vender o celular? Qualquer canto Qualquer canto Se não quiser se comprar Se não quiser se vender Vocês vão fazer Salto de boa viagem Rapaz, a Brenda Ela é perigosa Qualquer canto Onde é que ela vendeu o celular? Qualquer canto Qualquer canto Veja como é a mente Do empreendedorismo Ela não ia perder 20 reais Ela não deixou de ganhar 20 reais Ela ganhou um celular Que vale mais que 20 reais Vendia por 40 É Qualquer canto Como é que é isso? Fala pegação no bolinho É Vai tudo Um dedinho Puxando tudo E acabou assim Vocês são É missão impossível Rapaz É a turma do Sandy A quadrilha da Sandy A quadrilha da Sandy Da Sandy Boa viagem Rapaz Tu já foi A Sandy está me revelando Diga Fizemos matéria com ela já Com ela quem? Bruna? Sandy Quando eu previu Sandy e ela Sandy Já fez matéria com Sandy? Ela também Com ela Com o Bruno também Tu já foste presa, Bruna? Cabelão Tu tinha cabelão Foi É a segunda queda agora E pela mesma coisa Mesmo motivo Mesmo motivo Como é que a pessoa diz que faz parte de uma quadrilha De esquema de corrupção É de boa viagem, viu? De boa viagem Onde tem tubarão, né? Faz parte de uma quadrilha A moça bonita na praia de boa viagem De travestis que roubam as pessoas E tá tudo bem? E assim? Para todas as minhas amigas de boa viagem Minhas colegas Parceiras de assalto A Sandy A Gleice A Bola Dona A Tainá E a Erika Minhas primas de assalto de boa viagem Como é que? É isso? Tá errado Prima de assalto de boa viagem Isso tá errado, minha gente? É, tá um pouquinho esquisito Um dia desse eu tava com um amigo meu Eu tava de carro com ele A gente passou lá pelo centro de Aracaju Aí tinha uma mulher A coisa mais linda do mundo Parecia a Rosalia Rosalia Aí veio fulano 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 Quando ela foi embora Eu perguntei a ela O que foi que ela tava presa É porque Ele disse Que ela entra no carro dos caras E puxa um angelete Se não der o dinheiro Ela mata Ela ameaça matar Dentro do carro Aí eu devolvo Foda É crime, né? Se roubar é crime Independentemente de quem você seja, né? Enfim Aí a boneca As duas bonecas Dizem aqui que faz parte de uma quadrilha E tá tudo bem Fica solta aí Calma Um, dois, três Vai Um, dois, três E as travesses cegois Se convida pra roubar Uma rouba a carteira Outra pega o celular As travesses cegois Se convida pra roubar Uma rouba a carteira Outra pega o celular Eu preciso Fala chiclete Chicletes Fala chiclete Chicletes Paiassada, minha gente É, gente Assim, são pessoas bem-humoradas, né? Que infelizmente Por motivos da sociedade Acabaram nessa vida Nessa condição Mas não deixa de ser crime, né? Mas é uma situação complicada Eu não sei nem o que dizer Eu quero saber o que vocês acham, né? Dessa situação Roubar errado em qualquer lugar É, mas assim A gente viu pelo meme Vamos só focar no meme No engraçado, né? É, vamos ver Na palhaçada Não problematizando Esquecendo as vítimas Na sociedade Enfim Esse é o nosso vídeo de hoje Eu adorei conhecer as duas Doidas de pedra Chiclete Mas é isso É chiclete Chiclete Faz o teste de bate Bate Rebate Finge que bate Me dá o cu Enfim Beijo Até já Tchau, gente Até depois Será que essas putas estão presas? Tudo solto Tô falando de chiclete Pela hora de boa viagem Roubando chiclete Roubando chiclete Assaltando os tubarão, né? Tubarão Te amo Faustão Faustão